Bolsonaro quer passar uma de humilde. Depois da sabatina na Globo, resolveu comer batata frita com frango frito. Olha como ele é um homem do povo, um homem comum. Ele acha que o povo é idiota? Ele até pode convencer o seu pessoal, o seu gado, eu não quero falar, mas eu tenho que falar, até pode convencer essa gente de que ele é um cara simples, humilde, etc. Mas a maior parte da população vê isso com nojo. É mais um político tentando se passar de homem simples. Por que ele não estava comendo a tal picanha mito, que custa mais de mil reais o quilo? Por que ele não estava comendo lagosta ou, de repente, camarão, que ele se entupiu da outra vez? Não, né? Ele preferiu, dessa vez, em campanha eleitoral, comer o que o povo come. Só que, detalhe, o povo não come batata frita com frango frito, porque o povo está economizando o seu dinheiro para comer arroz e feijão. É o que dá para comprar hoje em dia. E olhe lá.